Filhos, é o seguinte, análise de queda, Motosprint TV é a vossa casa, aliás, tá o link aqui embaixo, se inscreve no canal, lá acontece os reviews, análise do modo GP, é, tem esse ano, tá acontecendo no canal da Motosprint TV, fala filhos, talk show nosso, então tá aqui embaixo, beleza, o ambiente você conhece, pode ser que eu saia do enquadramento e não fica preocupado, eu vou e volto, uma coisa totalmente normal. E também, quando você tem análise de quedas, você lembra da transportadora Petone, exatamente, Petone Transportes, certo? Você precisa ir de uma carga pesada, agronegócio ou rodoviário, você tem aquele ir e vir de funcionários na distância, precisa de uma Petone Transportes, tá bom? O link tá aqui embaixo, já é direto, indicações do Valcayla, beleza. Vamos aqui, seu e-mail, a sua experiência, a nossa dedicação em te ajudar a evoluir para que isso não aconteça novamente, perfeito? Muito bem. Primeiro e-mail aqui é do Marcos Oliva, Marrom Oliva, Silas, isso é uma coisa que é, dos mesmos criadores de Tem Tudo Aí, certo? Era o Anderson da Petone, que falava isso aí, toda vez que ele ouvia Oliva, ele gritava Marrom Oliva, Silas, e eu não sei porquê, então eu vi aqui Oliva, é isso aí. Então, fala Durva, beleza? Prazer em estar aqui, aqui é o Marcos, que ele deu o Whey da Max. Aí sim, Marcos, muito obrigado, o Whey que ele me deu é da Max Titânio, é animal, luxo, eu já tô no último pote, tá? Já tá acabando, inclusive, se quiser me mandar mais, pode ficar à vontade, que eu vou fazer um bom uso dele, meu filho, fica tranquilo. Mas o Whey é luxo, da Max Titânio, tá? E você vê que eu até tô tomando um pouco mais do que eu precisava, né? Mas fica sossegado. Bom, sou seu fã, evoluo muito com as suas dicas, gosto das análises de queda e também das análises do MotoGP, que acontece no MotoGP TV. Se eu sair do quadro não tem problema, eu vou sair agora só pra você ficar despreocupado. E também torço muito para você quando você está correndo no superbike. É isso aí. E outra, seguem duas quedas minhas em Capuava. A primeira passo reto numa curva e vou pra Brita. Era a primeira bateria e estava um pouco frio. Na segunda, você caiu duas vezes no mesmo dia, Marcão? Aí sim, hein? Aí é hardcore. Na segunda, eu sigo uma mil e acho que me perdi com ela na frente, passo reto e fui pra Brita. Como você mesmo disse, passou uma pólvora, fui atrás e mergulhei na curva da vitória. Aí sim. Vamos lá, eu estava com a Zé de 750, calibragem 27 na frente e 24 atrás. Pneu supercorsa. Muito obrigado pelos conteúdos, são demais. Abraço, filho. Marcos Oliva, Marrom Oliva, Silas. Deixa eu falar uma coisa pra ser importante. É o seguinte, isso aqui é frio, né? Pra ficar quente, certo, Marcos? Você agora que nós estamos falando aqui, você sabe que, né? Você tá ligado, você tá tchugadinha comigo, você sabe. Então, se for 27 e frio, beleza. Mas eu colocaria 28 e frio pra ficar 30, 31. Se isso aqui é quente, tá muito baixo. Então, já põe 30. Principalmente em capoava, onde você tem rupas, curvas de rápidas transições. Então, você precisa de uma moto um pouco mais ágil. A traseira tá boa se tiver frio também. Se tiver quente também, não está ruim. Tá bom? Bom, vamos lá. Fica com o vídeo da primeira queda, que ele vai pra Brita. O que acontece ali é o seguinte, em capoava quem já andou. Aquela curva antes da ponte, ela tem um desnível na zebra e um segundo desnível. Se você passar frenando ali ou com pouca aceleração, a frente dá um tranco ou você perde de uma vez. E nisso você toma um susto, põe a moto de pé e vai reto. Que é o que vai acontecer aqui, ó. E aí, quando eu entendo... Você tem que lembrar de voltar a canopla, viu Marcos? É importante também, senão é aquele... E aí, o que acontece aqui, ó. Você tem... É justamente aqui, ó. Que você tem um desnível, ó. Aqui, ó. Aqui você tem o primeiro desnível. E aqui o segundo desnível. Só que agora que eu tô vendo aqui, você forçou na frenagem um pouco antes, né. Então, a frente já te dá um susto um pouco antes, ó. Ela te dá um susto aqui, ó. E aí, você passa reto. Por que isso aí? Se você reparar no seu traçado antes, você vê que tá faltando um pouco de acelerador, Marcos. Você tá deixando a moto morrer um pouco, sabe assim. E isso caiu RPM. A frente cai pesada. Você vai lá e carrega no freio. A frente fecha, não tem jeito, tá. Mas ela fechou. Como você tava mais em pé, ela adere. Você toma um susto, aí você se perde e vai reto e cai na brita. Então, o ideal aqui é... Sabe que a gente fala, pô, deixa a moto andar solta, passo de curva e tal. Às vezes, pra nós, parece que não vai dar. Mas ela faz. Então, nessa desaceleração, você não precisava nem ter frenado tão forte. Freia um pouquinho mais tranquilo. E entra um pouquinho com... Eu fiz o vídeo do trail brake agora. Um pouquinho de trail brake sossegado. Só pra ajudar a apontar. A hora que você chega perto da zebra, solta a mão do freio e volta a acelerar devagarinho. Pra daí, qualquer coisa, quando você passa pelos dois bumpizinhos, a traseira vai levando. E se a frente der uma chacoalhadinha ou não, não tem problema. Porque sempre que eu passo a hora, eu também passo por isso. E eu tô sempre com o acelerador já ligado pra justamente não deixar a frente perder, tá. Então, aqui você sobrecarregou mais o freio dianteiro e faltou velocidade. Aí a frente fecha mesmo e você se embaralha. Vamos pro segundo. Fica com o segundo vídeo aí. Nesse aqui nós temos a pólvora. Aqui, né. Aí você vem, tem a referência aqui. A plaquinha de 100, a plaquinha de 50, soltou certinho e tal. E aqui você... O bom de cair na brita em capoava, se foi os dois sombrem do FG, que não fez nada. Nem se machuca, que é um luxo. E não faz nada também. Cair na piscina de bolinha, era tipo quando você já é pequeno, pular mesmo na piscina de bolinha. E vai que vai. Mas aqui é o seguinte, ô Marcos, ó. Começa a frenagem, certo? Na plaquinha de 100 lá. Um pouquinho antes, até dependendo da sua aceleração, você pode começar um pouquinho antes. Que é onde você soltou aqui, ó. Vamos lá. Pera aí. Você soltou na moitinha. Tá bom, ó. Só que aqui, ó. Você já tinha que estar aqui, ó. E não aqui, ó. Então o que que acontece? Isso é uma outra coisa também. É... Capoava, ela já é uma pista estreita. Se você não aproveitar muito bem o traço dela, aí ela fica mais complexa ainda e acaba acontecendo isso. Então, o que acontece? A hora que você soltou na moita, lá que você se sentiu mais à vontade, tá vendo a placa e tal, isso aqui. A hora que passa um pouco os cronezinhos, a mesma coisa. Trabalha o freio, né, um pouquinho. Porque você já deu a paulada lá atrás. Trabalha um pouquinho, traz pra zebra. A hora que tá chegando pra zebra, solta ele e volta a reacelerar. E aí, às vezes, dá esse frio na barriga e você desiste. A maioria dos tombos da vitória, é o cara desiste e vai reto, né. Que é onde cai na piscina de bolinha. Mas ali é uma curva rápida. É uma curva que você tem que fazer ela rápido mesmo e deixar ela espalhar pra zebra de fora. Então ali você tem que acreditar um pouquinho mais, trazer mais ela. E outra. Como você andou com uma calibragem um pouco mais murcha, se isso mesmo foi quente, você andou 27 e quente, o pneu ele dobra tanto que ele deixa a moto pesada e ela não vem. Então ele te ajuda a perder uma frente e ela dá um cantado ou não. Mas ela não vem com tanta facilidade. Por isso o pneuzinho mais cheio. Às vezes o pneuzinho mais cheio, que é trabalhar ali 32, 31, 30, quentinho. Você consegue, mesmo aliviando o freio, vir com ela porque ele deforma menos, aí ele fica um pouquinho mais rápido, sabe. Quando você tá andando 27. Porque 30 pra mim, já é um pneu que eu gosto de trabalhar quando eu quero ele murcho. Eu trabalho ele, a minha variação é sempre 33, 34 quando eu quero ela mais fatiadora e 32, 31 quando eu quero ele mais murcho, tá. Então é isso aí. Então aí faltou trazer mais a moto e acreditar mais que ia fazer. Beleza, filho? É isso. Vamos pro próximo e-mail. A Gleicium Silvestre, nome de verdura que tem na nossa fauna brasileira. Salve, Durva, analisa meu vídeo. Estava com uma CB300R de Racing. Pneus Diablo Rosso 2, que é a origem de Skivinano. 110, 70 e 150, 60, 17. Certo? 30 libras na dianteira e 28 libras na traseira. Então 30 dianteira e 28 libras na traseira. E provavelmente isso aqui é calibragem o quê? Quente ou frio? Já falei pra vocês falarem da calibragem, vocês estão mandando calibragem de luxo. Agora me fala se tá quente ou tá frio isso aí. Se a calibragem foi feita no quente ou foi feita no frio. Maravilha? Tá. Porque daí a gente vai fazer a conta de quanto vai ganhar. Aquele velho rolê de sábado com a galera. Muita moto. Ou seja, receita pra dar uma cagada tua guaidinha. Sempre, né, irmão? Ó, vou te falar uma coisa. Passou de 5 motos num rolê, a chance de dar um B.ozinho é 1, 2. Eu não gosto de motos que rolê que tem mais de 5, 6 motos aí. Porque complica muito a vossa vida. Quando na primeira curva, pneus ainda frios. Então já me respondeu. Vem a merda. Então 30 na dianteira e 28 na traseira. Eu faria diferente. Eu sairia 29 já que tá frio. E sairia 25. Já que você tá calibrando frio. 29, 25. Pra daí você trabalhar 31 e aqui você trabalhar 29, 28, depende como você vai acelerar, entendeu? Então é isso que eu... Porque as menores, a Super Street, que é R3, Ninjinha, essas motos... Você tem que trabalhar numa calibragem no pneu dianteiro 29, quente, o traseiro 27, 26, 25, né? O dianteiro, no máximo sempre 29. Porque como é uma moto que tem uma suspensão um pouco inferior, um freio não é tão potente assim, então não sei o que... Você precisa de um pneu trabalhando a favor da suspensão. Então é importante você trabalhar numa librinha um pouco mais tranquila, tá? Bom, aí apesar da queda meio cinematográfica, só que bora pedaleira, aí trocamos ali mesmo. Aproveitei e troquei também a cueca, que é a Tio Guedinha. E seguimos o MotoGP. Aí sim, aí... Manda um salve pro Motoclube Elsguri, de Carapó, Minas... Mato Grosso do Sul? Minas, Minas Gerais do Sul, eu ia falar. Mato Grosso do Sul, tá bom? Bom, se bem que geografia eu sempre fui meio 5, 6 e meio e tal. Me perguntava onde é o Mato Grosso, eu falava página 72. Forte abraço. Au! Fica com o vídeo. Tudo gelado, pneu gelado, excelente pra dar o quê? A saídinha de traseira, ó. Yeah! E tem aquela também, com a cabeça aqui, ó. Nossa, falta, né, velho? Pra dar aquela, né? Você ouviu, não? Tipo, pega essa pancada que eu dei com a cabeça, não? Pega aqui no... Né? Tipo, caraco, velho! Você viu ali, ó? Dá uma olhada aqui, ó. Vamos aí, ó. Que é já pra... Né? Ó, como aí? Ó. Ó. Caraco. Que é tipo... Pra dar aquela, né, velho? E vai... Tá ligado? Deixa eu te falar uma coisa. Quer um... Acorda, irmão! Deixa eu te falar uma coisa importante, filho. É o seguinte. Nas rotatórias, não se deve utilizar do abusamento. Porque a rotatória, ela é um ninho de sujeiras. Então, tudo acontece na rotatória. Quando eu fui fazer o teste da África Tuinha, a rotatória era uma coisa absurda lá perto da chapada dos guimarões. Então, rotatória, toma cuidado. O que acontece aqui? Eu poderia até falar que... Putz! Ah! Tinha que ter deixado o acelerador mais progressivo, lá, lá, lá. Não. Mas o principal aqui é o pneu gelado e a inclinação da motocicleta. Se o pneu tá gelado, ele ainda não tá pronto pra te dar aquele grip necessário. E o que que acontece? Você... Fala, tô de 300, não tem tanto torque. Mas com o pneu gelado, é o suficiente pra ela já escorregar. E o Rosso 2, cara, é batata de sair. Eu já falei pra vocês, os pneus bicompostos, o Rosso 2, o M5, esses pneus, eles têm que ter uma tocada telegrafada. Do tipo assim, pô, vou frenar. Freia. Pô, agora vou soltar. Ah, agora vou... Sempre muito sutil, muito suave. Então, é uma tocada telegrafada que eu falo, entendeu? Aqui, ó, o que acontece, ó. Você vem, ó. Você tá até num giro bacana aqui, ó. Entrou legal. Inclina demais, vai dar a carga e ela sai porque o pneu, geralmente, tá gelado e não tem o que fazer. Então, o que que você teria que fazer aqui? O mesmo traço, só que inclinar um pouco menos. Então, vinha um pouquinho mais aberto aqui. Mas só que, meu, rotatório é isso aqui. Aqui você consegue até enxergar um pouco pra ver se não tem nada vindo, né? Mas nunca confia, assim, de chegar tão forte. Porque, meu, chega um carro aqui, alguma coisa, um cara mais drenado, meu, é nervoso. E outra coisa também que aconteceu é o seguinte, olha quanta pomba passa antes, velho. Se liga. Provavelmente, ele assistiu aquele Esqueceram de Mim. E tava, mano, com um monte de milho na jaqueta. Não é possível, velho. Porque olha isso aqui, ó. Ó. Calma, dois passarinhos. Mais um, mais um. Mais dois. Mais um, mais três. Tipo, tá ligado? Cara, você teve vários avisos sinistros, tá ligado? E aí? E aí? E a corredinha do maratonista, ó? Tipo, tô inteirão, ó. Ó, ó. Já? Já dá aquela... Tá ligado? Rotatório, não se entra assim. Inclina menos. Que aí você vai ter menor chance disso acontecer, principalmente com o pneu gelado. Cara, o pneu pra ficar quente, vocês precisam rodar pelo menos uma meia horinha aí pra falar que ele ficou um pouco quente, dependendo de onde você tá. Porque se você estiver numa região gelada e estiver frio, você precisa de pelo menos uma horinha aí no rolê ambiente pra deixar ele em luxo. Por isso que eu sempre faço as calibragens depois de 50, 40 quilômetros que eu tô rodando com a moto. Pra ter certeza que se tiver alteração na calibragem vai ser o mínimo possível. Tá bom, felinhos? É isso aí. Vamos pro próximo. Alan Souza. Fala durva. Vou tentar ser breve. Pois sei que não tem paciência de ler a resenha. Ó, já faço track há algum tempo. Tem umas RAT 750 de pista e umas Z800 sem ABS. Que foi, padre? Não sei nada. De rua. Bom, esses dias a galera aqui, maioria com moto de rua, resolveu fazer um track day e me chamaram. Não quis ir com as red. Ainda bem, né, filho? Porque o tumbo com as red ia ser um pouco mais dolorido, aí de carenagem e tal. Então ainda bem. Pra mim, não tirar a onda que seria pra eu, né? Um abraço, Leila, do meu querido colégio. Certo? Isso é uma coisa que você pode falar. Eu era mau aluno de português, a redação, lá, lá, lá. Mas eu aprendi muito bem que é pra eu, quando tem um verbo, porque senão, mim não faz. Não é uma coisa de índios e tal, não sei o quê. Tá vendo, Leila? Eu sentei lá na primeira cadeira, mas eu discutei. Diferente do professor Duval, de matemática, que tinha um negócio comigo. Mas a Leila eu escutava. Bom, então assim, pra mim não tirar a onda com eles, pois todos estavam de naked e não iria ter graça nenhuma, ele diz red, porque eles não conseguiriam me acompanhar. Resolvi ir nas 800 e dei três vozes. Na quarta volta, você já acabou com as 800 também. Então, às vezes, assim, precisa ver isso aí, né? Porque não ia ter graça nenhuma, mas no final, você me dá uma dessa, aí você me queima, né, irmão? Porque você falou que, mano, eu não ia lá pra dar um cacete nos caras e aí dá uma dessa, aí você me fode tudo. Tamo junto, abraçamos, mando um abraço aqui pra galera de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. É nóis, salve RJ, Campos de Goitacazes. É nóis, três, seis, doze. É isso aí, biscoito. Tamo tio Guedinha. Penúcio Percorce SP, 30 na dianteira e 25 na traseira. Luxo, isso é quente? Se for quente, tá luxinho, luxinho. Detalhe, estou com escapamento esportivo e estava raspando muito. Acredita que talvez o strap tenha feito um calço e levantado a roda traseira. Sim, escapamento se for embaixo, aquele embaixoinho. Esquece isso aí. Teve um outro e-mail de um brother do Maducati, você vai lembrar desse e-mail que você mandou. Também, ele colocou um escapamento morrendo ali embaixo, aí calçou e ele se matou na curva. Esquece escapamento que para aqui embaixo, meu. Vocês estão muito Laguna Riders. Bom, observação, sei que deveria estar com o motor mais ligado, já está sabendo também. Deixei cair o giro, já está sabendo. Todos viram o vídeo e falaram que eu só caí por conta do piloto ter batido em mim. Mas a sua opinião aí, tamo junto. Fica com o vídeo. Eu não sei se você aqui usou, me parece que você aperta um pouco o freio aqui, você dá o desestágio e você usa bastante o freio motor para te auxiliar na entrada de curva aqui até aí, beleza. Só que aí, aquele ver o negócio que você mesmo me falou aqui, é o que eu já falei. Olha como você morre a RPM, olha como você demora para deixá-la. E aí você já estava escorregando a traseira, porque ela sai de traseira mesmo quando você não dá tração. E aí tem um cara que entra aqui por dentro e... Na verdade você já estava caindo. Ela ia levantar, aderir, você ia bater um cavaco e ia ir para lá. Assim, o outro piloto quando você bateu, é o que te derrubou. Mas você já estava caído, não é ele em si que já fez. O problema foi antes de acontecer. Aqui é uma coisa, que você vem num traço interessante, então aqui é uma curva meio complicada, ela é fechadinha. Então não é uma curva... Essa curva, pelo que eu vejo, ela não é uma curva de contorno, é uma curva que você tem que fazer rápido, pelo que eu estou vendo aqui. Então aqui, o que acontece? Você vem num traço legal, só que você tinha que ter jogado mais para fora ainda. Você trabalha na minha pista e você já vem fechando muito ela. no freio. Você teria que entrar nela aqui, ó. Entendeu? Você teria que estar mais para cá, frenando aqui mais. E a hora que você solta, você já solta para entrar, dando um pouquinho de... Ou deixar ela fluir, ou até acendendo um pouquinho. Você demora um pouco nela e aí o que acontece? Na desaceleração você está tentando trazer a moto, né? Só que aí chega uma hora que falta o acelerador. Aí ela cai, não tem jeito, ela fecha. Ela ia levantar, só que aí bateu no outro cara e caiu. Mas aqui faltou o acelerador, tá, filho? É o traço, você deu uma frenagem de dois tempos ali. Tem que melhorar isso, deixar ela mais fluida. Deixa ela mais fluida. É isso aí, filhinho. Tio Guedinha, vamos para o próximo. Na volta do rolê, em uma curva, um amigo da frente tirou um pouco a mão e eu tive que frear para não pegar na traseira dele. A moto levantou e eu acabei pegando uma tartaruga. Acredito que se não tivesse pego a tartaruga, conseguiria voltar para a curva. Foda demais. No vídeo, é um segundo com a moto Shimano, mas na hora pareceu uma eternidade. Graças a Deus e ao santo Alpinistar, não cortei a perna que bati no guardrail. A moto não fez nada, só amassou a roda, então fez. Tartaruguinha, mano, amassa mesmo. Quando você pega... Então fez, né, irmão? Quando você pega um... Quando você pega... Mano, o mais embaçado é o Michelangelo. O Donatello é mais suave, o Rafael Leonardo também, mas o Michelangelo é complicado, mano. Então tem que tomar cuidado, porque, mano, o Mestre Splinter ensinou as tartarugas a estarem lá na estrada e ferrar nossa rodinha aí. Moto, Daytona 675 2014, luxo pelo. Já sabe o que é luxo pelo, quando for vender aí, já tá. Local, Salesópolis. Observação, não tinha ido. Luxo. Tem um roteiro da hora aqui, ó. Pneu dianteiro supercosta, 30 libras quente. Aí sim. E o pneu traseiro K3, 28 libras quente. Aí sim. K3 com supercosta SP, tá luxo, tá legal. O K3, ele é como se fosse um SP. Mas eu ainda prefiro K3. Observação, zerado ainda. Você tava pegando confiança no pneu, primeiro rolê com ele. Instagram, AMR duas horas. Também é propaganda do Instagram, AMR duas horas. É o seguinte, time. 30 libras quente tá luxo. Eu na traseira, no quente, eu iria 27. 27 eu acho legal. 27, 30, 27. Na próxima faz isso. Fica com vídeo. Olha, essa é uma distância boa pra você deixar entre o cara da frente. Porque qualquer coisa você tem ainda como tirar da situação, entendeu? Se fica muito colado, é ruim. Outra coisa, filho. Se o cara já tá meio pirulito racing. Você já tá aqui contando só com a estrutura da moto mesmo. Já fica meio ninja. Porque se tiver alguma coisa, ele não vai ter o que fazer. Ele tá rendido, tá? Que é o que acontece aqui agora, ó. O cara tá rendido. Ele vai tentar, ó. O pedreiro já ia pegar no chão aqui alguma coisa, ó. Já era. E você pra não bater nele, você tira e dá duas cacetadas. A sorte que não vem ninguém ao contrário. Mas eu vou falar uma coisa pra você, filho. Sinceramente? Eu acho? Tem uma luz acesa aqui pra você ver o que que é, hein? Bom. Sinceramente aqui, filho. O cara tirou a mão e fez. Mesmo parecendo um pirulito. Você entra num traço bom aqui, ó. Mas você ia ter que tirar um pouquinho mais a mão. Você ia ter que tirar um pouquinho... Pra você também essa cura vai ficar quadrada, viu, filho? Pra você talvez essa cura também vai ficar um pouco quadrada, viu, filho? O cara te atrapalhou, mas eu não sei também se você ia... Eu não sei como é que ia ser esse desfecho sem o cara da frente também, meu. Não sei se ia frear um pouco no meio da curva. Se ia deixar desacelerar mais e ela ia dar uma fechada de frente, igual eu já mostrei num outro vídeo também. Então, é... Aqui, algumas coisas, filho. Primeira coisa. Quando você vê que o cara é mais pirulito, não anda grudado. Dá uma distância. Vocês estão muito grudados aqui, ó. Tá vendo? Muito grudado. Isso aqui pra dar qualquer coisa, ó. Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Você sabe que se dá alguma coisa, o cara sai da cena, né? Mas tá muito perto aqui. Então, isso é... Qualquer erro, já era. Você tem que juntar e tirar fora, porque sobe um em cima do outro. Isso é um negócio também que a gente... Quando a gente anda, a gente já dá uma monitorada nisso pra não ter erro, sabe? Dá uma distância boa entre um e outro. E aqui, ó. Eu tô na dúvida. Que é o que eu falei, ó. Você vem acelerando, né? E onde você poderia estar mais acelerado e brecado mais, aqui assim, você tá dando um pouco de cargo e a curva fecha bastante. Por mais que ela... Por mais que você se atrapalha com o cara aqui, mas você ia ter que também dar uma guardada forte no acelerador. E essa guardada forte no acelerador, eu não sei como é que ia ser esse desfecho com a tua moto também, tá? Então, aqui, algumas dicas é... Não conhece o local? Vai mais maneiro, vai mais prudente, vai confiando e dá uma distância maior do cara da frente pra não acontecer isso aqui. Tá bom, filho? Vamos pro próximo vídeo. Juguadinha. Saideira, filhos! Certo? Tem muito mais aí, mas a gente vai ficando pro próximo e assim vai. Fala, Durval, tudo certo? Estou voltando a andar de... Peraí, desculpa. Elias Siqueira. Fala, Durval, tudo certo? Estou voltando a andar de moto depois de cinco anos parado e tenho assistido muitos vídeos seus. Tem muita dica boa. Parabéns pelo canal. Muito obrigado, Elias. É nóis. Você não é um maluco. É o Siqueira. É o seguinte, esse vídeo que eu tô enviando é antigo. Não lembro a calibragem e o pneu, se eu não me engano, é o do Op Q3, que é um bom pneu. A gente não tem esse pneu aqui. Você tá gringo? Você tá gringo, né? Você não tá aqui. Você deve tá gringo. Porque o do Op Q3 a gente não tem aqui, mas vamos lá. Ainda não tinha muita experiência em pista. Ainda não tenho. Era um curso solto com iniciantes. O cara de trás se assustou e veio junto pro chão. Aí sim. Referência de um, né? Vai na bota do outro, cai um, cai outro. Quando eu levantei a moto e tentei voltar pra pista, vi que a suspensão dianteira tinha estourado e tinha bastante óleo. Então concluí que o óleo foi o causador da queda. Mas em todo caso, eu queria saber sua opinião. Pode ser que tenha estourado com a queda. Veja no início da gravação. Eu perco um pouco em outra entrada de curva. Eu achei que já tinha óleo no pneu. Tá. Fica com o vídeo aí. Fica com o vídeo. Primeiro que o asfalto é um luxo, hein? Pouco desnível, pouca... É que a qualidade não dá pra ver que o asfalto é um luxo. Aí se dá aquela... Minha... Minha não acreditava, a moto sambando... É muito... É muita cacetada no freio isso aí. Esse é o meu medo quando eu falo do trail braking, sabe? Pra vocês. Porque é o seguinte, meu. A cacetada... Você tem algumas possibilidades pra fazer ela. Ou você chama, né? Pum! E aí depois do tempo você vem ali, vem ali, vem ali, vem ali, vem ali e vai. Ou então, quando você for dar a cacetada e quer manter ela até de certo ponto, não vai tão forte manter, manter, manter e tal. Porque senão a moto fica pesada e não entra mesmo. Ela fica fadada pra entrar. A suspensão a fundo não vem. Então, meu. Ou você chama mais progressive e mantém e alivia pra entrar. Ou você chama a maior aqui e depois você vem aliviando lá pra frente, entendeu? Não mantém igual assim, forte, igual até o fim. Porque senão dá ruim. Agora, por exemplo, uma suspensão que estoura, pode ser algumas coisas. Pode ser que o retentor tava velho e aí ela estoura. Pode ser que ela já tava vazando pelo retentor e às vezes escorreu, mas se tivesse já escorrido óleo no pneu ali, já sai. Ainda mais frenando, já ia sair de uma vez só. E quando você freia uma suspensão que tá meio podre, você sente o fim de curso. É como se você sentisse a caixa da direção bater, sabe quando a caixa tá solta? Mas na verdade tá batendo na bengala. Porque ela dá o fim de curso muito rápido quando a suspensão tá podre. Então, você teria sentido essas coisas. Se você sentiu isso, provavelmente a suspensão já tava danificada, né? Ela já tava comprometida antes de acontecer o fato. E aí com o fato desliza, aí pode ser que dê uma comida lá, o retentor já tava meio fudido. E aí ele terminou de vez, entendeu? Mas aqui é o seguinte, aqui é muita carga no freio dianteiro, né? Não alivia pra poder entrar, né? Que é o trail break aí, se você manter ainda, pra ela continuar inclinada, pra trazer pra curva. Mas depois, no certo, você alivia pra entrar, né? Você vem mais dócil, aqui é a hora que você começa a inclinar, certo? Conforme você vai inclinando, o freio ela vai... Você tá aqui ó, pum, vai inclinando, vai acontecendo isso aqui com o freio. Até ficar lá, né? Até ela entrar na curva. E aí, o que que acontece? Aqui, na sequência do seu vídeo... Meu, a diferença do asfalto é gigantesca aqui ó. E você tá freando, ela tá vindo aqui, tá vindo aqui ó. Você pega três tipos de asfalto, ó. Não consegue copiar, ela sai mesmo e vai embora. Entendeu? Então, pode ser sim que naquela outra, ou nesse desnível de asfalto, já começou a ferrar o retentor e vazar óleo. E nessa aqui não teve nem o que fazer, ela simplesmente saiu e foi embora, entendeu? Mas, aqui filho, principalmente numa pista dessa aqui ó. Frenada forte aqui, frenada forte aqui, frenada forte. Entrou nisso aqui ó, já alivia bem o freio. Pode até manter um pouquinho, mas já alivia bastante. Porque isso aqui ó, é sucesso pra acontecer isso aí, perder uma frente. É muito desnível, cara. Então, quando você tiver uma pista numa situação dessa, você freia forte, onde você vê que o asfalto tá bom. Começou a ficar ruim, já começa a aliviar o freio pra não acontecer isso aqui, entendeu? Mas, é... Tenta lembrar você aí, se quando você fez as mesmas frenagens, você sentiu uma batida de curso na suspensão, como se tivesse um cabo na mesa. Aí, provavelmente a suspensão já tava comprometida. E a hora que ela teve que se esforçar mais ali, ela saiu de uma vez, tá? E é isso aí também, a pressão do freio, quando tá chegando próxima curva, ela tem que tá menor. E se tiver numa asfalto dessa situação, a mesma coisa. Freio onde tá bom, forte, e não tiver ruim, já vai aliviando pra não se comprometer também, se acontecer isso aí. Tá bom, filho? Aqui, pra mim ainda, foi esse desnível todo de asfalto e o freio forte que fez com que ela saísse. Tá bom? Bom, filhos, se vocês têm gostado desse análise de queda, aguardo o próximo. Tamo te chegando a total. E é isso, deixa um like aqui no canal do pai também, do Duvalzinho lindo. Se inscreve. E ai, ai!